Mãe do Carpinteiro 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 Como você faz tão bem, bonito, nesta mesa, tão rica, tão linda e tão nutritiva. E por isso, temos a atitude de Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria. Cheio de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Eis a servidora do Senhor. Passe-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria. Cheio de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E o verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Salve, Rainha. Mãe de misericórdia. Vida doçura e esperança nossa, salve. A vós, para nós, integrados, filhos de Eva. A vós, esperamos, gemendo e chorando neste vara de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa. Estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterno, mostrai-nos, Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Jesus. Para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Oremos, acompanhando o silêncio orante. Infundir, Senhor, vossa vida bem dentro de nossas vidas. Para que nós reconhecemos pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus, vosso Filho. Cheguemos pelos merecimentos de sua vida, paixão, morte e ressurreição. Cheguemos também nós à glória da ressurreição e da vida plena. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Só um momento de resistência, mas numa oração bem profunda, pedimos aqui a vocês para cantar a primeira estrope do hino de Nossa Senhora. Viva a Mãe de Deus e nós. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. E desta maneira, como Maria fez, também nós, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Imaculada, a Inaculada Conceição Aparecida. Rogar por nós. Estendamos os braços sobre a mesa. Lá em Roma, o Papa está em reunião linda, rompendo uma tradição, mas dentro da tradição da nossa igreja, ele convocou não só bispos e cardeais, mas os leigos e leigas, e ele sentando na mesa dos trabalhos, do estudo e da oração, para mostrar uma igreja toda ela sinodal, em comunhão e participação com o responsável para a terra. E começando sempre com a oração, e fazendo da oração a oração da vida, da caminhada. E entre a grande preocupação com o Papa Francisco, nós vamos manifestar que a nossa campanha da fraternidade do Brasil nos fez sentir e experimentar da nossa realidade. E como Mãe Maria quer que aconteça. Por isso, estendamos os braços sobre as mesas cheias de alimentos, e digamos orantes. Pão em todas as mesas da Páscoa nova certeza, A festa verá, e o povo a cantar aleluia. A festa verá, e o povo a cantar aleluia. Certamente esta é uma dessas manifestações tocantes, como prática e aprendizagem. Por isso, desejamos que tenhamos uma boa alimentação, o apetite não vai faltar. Por isso, vamos pedir mesmo com nossa prática cotidiana que haja pão em todas as mesas, como Nossa Senhora quer, quando ela pediu a seu filho para não deixar faltar o vinho, que na Bíblia significa alegria. Assim, vamos começar a nossa festa. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva! Viva as nossas famílias! Viva! Tem alguma criancinha aqui? Vem para cá, tesourinho, perto de mim. Aí você vai puxar uma Ave Maria, e nós vamos responder a Santa Maria para todas as crianças. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Só um instantezinho, vamos cantar a primeira estrofa de Criança Feliz. Cantar, alegre, falar, seu sonho infantil. Oh, meu bom Jesus, que a todos conduz, olha aí as crianças do nosso Brasil. Oh, meu bom Jesus, que a todos conduz, olha aí as crianças do nosso Brasil. Padre Agrippino, parabéns. Pronto, bom apetite. Padre Agrippino. Bom dia. Bom dia. Então, a minha alegria de participar com todos vocês desta tradição que já ultrapassa 25 anos, 26 anos este ano, e hoje nós começamos rezando a Nossa Senhora Aparecida, unindo-nos a todo o Brasil e Brasis, né? Dessa grandeza e riqueza que nós temos na nossa pátria. As várias regiões do Brasil, todos nós hoje voltados para a Imaculada Conceição, Nossa Senhora Aparecida. Então, participar das alegrias, da iniciativa desse casal e desta rua, porque esse banquete, esse café, que em outras regiões do Brasil se diz um café colonial, né? Que é um café vasto com tanta riqueza e diversidade dos alimentos. Então, agradecer, reconhecer a grandeza de Deus que veio habitar no nosso meio por intercessão, pela presença daquela que acreditou e disse sim, Nossa Senhora, e agradecer esta oportunidade de celebrar com todos vocês o segundo ano, aqui tomando esse café logo bem cedo e começando a festa de Nossa Senhora Aparecida nas paróquias, nas comunidades e nas famílias. Então, que Deus nos abençoe e que Deus nos ilumine por intercessão da nossa mãe, da mãe de Jesus e nossa mãe, abençoando as criancinhas, e nos iluminando e protegendo a todas as famílias. Que Deus continue nos abençoando e nos iluminando durante todo este dia e durante toda a nossa vida. Então, que Nossa Senhora Aparecida nos ilumine por intercessão junto a Seu Filho Jesus. Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Viva Nossa Senhora Aparecida! E viva todas as famílias, todos aqueles e aquelas que prepararam este banquete para nós. Todos nós estamos esperando porque o café já está quente, mas a melancia vai esquentando com o sol. Bom café da manhã para todos e continuemos na alegria da festa de Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, bom café para todos! É isso que vocês estão querendo, né? Viva Mãe de Deus e Nossa! Sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida Aqui estão vossos devotos, cheios de fé e sentida De conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida Virgem Santa, Virgem Bela, Mãe Amável, Mãe Querida Amparai-nos, socorremos, ó Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida Protegei a Santa Igreja, Mãe Terna e Compadecida Protegei a Nossa, ó Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida Amparai-nos, ó Senhora Aparecida E sua terra e na vida Para o bem dos pecadores Ó Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida Concebida, viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Ovelai por nossos lares, pela infância desvalida, pelo povo branco. Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida.